Ana Paula Justus compartilha mais momentos e Roberto Justus também, então acompanhe tudo aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E me conta uma coisa, você achou elas muito legais? Sim! Você está animadíssima para o primeiro dia de aula agora? Hein? O que você vai fazer aí, Vicky? A galinha está aqui? Ainda bem, né? Porque é a galinheira dela, né? Vamos lá pegar os ovos. Vai, amor, vamos! Eu sei, você é muito esperta. Não. E você que vai pegar? Olha lá, tem uma chocando. Eu te ajudo, vamos lá, vem. Vem, 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 vem. Pega ali no primeiro. Ah, tem um... Olha quanto! Nossa, os ovos estão com números. Acho que esses não podem pegar. Mas aquele ali pode pegar, ó. Vamos pegar? Vai lá. Vem, eu te ajudo. Pode pegar. Vai. Põe a mão vinha. Pode pôr aqui. Vem, eu te ajudo, amor. Ah, Vicky, vai. Vem, eu te ajudo. Bom, eu ponho a mão junto. Vem. Vem. Vicky, você veio aqui para pegar, amor. Vai. Pode pegar, eu estou protegendo. Vai. Pronto. Tá, mamãe. Vem, eu te ajudo.